Então pronto, professor, vamos falar sobre bússola, né? Vamos falar sobre bússola. Beleza, o pessoal que chegou agora, né? Nós estamos num curso de eletromagnetismo, que vai ter umas 10 aulas, né? Umas 10, 15 aulas, toda semana, toda mês-feira. E eu estou dando o cronograma inteiro. Então eu não posso ficar parando para responder as dúvidas como se fosse um programa de auditório, né? E aí, olá, Silvio Santos! Vamos lá, e aí, né? Eu tenho que continuar, né? Essa é uma matéria do ano, tá bom? Renato Peitos, vamos falar sobre bússolas? Vamos! Professor, o que são bússolas? Cara, uma bússola, uma bússola nada mais é do que um ímã, né? Só que é um ímã com o formato de agulha. Ah, a bússola é um ímã. A bússola tem o norte e tem o sul também. É, a bússola tem o norte e tem o sul também. É um ímã, né? Vamos já entender por que apareceu esse negócio de polo norte e polo sul. De onde é que inventaram esse negócio? Vamos já falar sobre isso, tá bom? Tá. Então, ó, a bússola é um ímã. Então a bússola, professor, também tem um polo norte, também tem um polo sul. É, só que ela tem um formato de agulha, né? Só que ela tem um formato de agulha. É. E aí, o que que acontece? Falando aí sobre a bússola, né? Como é que uma bússola se comporta quando ela é colocada dentro de um campo magnético, né? Vamos ver como é que uma bússola se comporta, tá bom? Bom, eu não falei alguns detalhes, né? Por exemplo, eu não falei pra ti como é que é o desenho das linhas do campo magnético. É mesmo, né? As linhas do campo magnético, pessoal, elas são sempre fechadas, né? E elas sempre vão do norte para o sul. Observe. As linhas do campo magnético, ó, elas saem do norte, ó, e vêm para o sul, professor. É, antigamente, pessoal, tinha na década de 80, né? Com a seca no nordeste do Brasil, havia os retirantes da seca, né? Os retirantes da seca, eles saiam do norte do nordeste e eles iam para o sul, São Paulo, Rio de Janeiro, à procura de uma vida melhor, entendeu? E aí, e é aí que eu faço essa brincadeira. Eu digo que as linhas do campo magnético, Renato do Brito, elas vão de onde? Pra onde, ó? Elas vão do norte para o sul, à procura de uma vida melhor. Pronto. Olha aí as linhas do campo magnético. Como é que elas vão, Renato, ó? Do norte para o sul, à procura de uma vida melhor. É. Tá aí, professor, eu dei valor. Pronto, ó. As linhas do campo magnético, elas vão de onde? Pra onde, Renato do Brito? Do norte para o sul, à procura de uma vida melhor. É. É sério mesmo? É, claro. Quem não quer uma vida melhor, né? Elas vão de onde? Pra onde, professor? Do norte para o sul. À procura de uma vida melhor. É. Mas você lembra que as linhas são fechadas? Se fora do imã elas vão do norte pro sul, lá dentro, como elas têm que fechar, porque elas são sempre fechadas. Claro que lá dentro essas linhas vão ter que ir do sul pro norte, ó. É, né? Mas não precisa decorar isso, não. Então, você vai se lembrar que fora do imã elas vão do norte para o sul, à procura de uma vida melhor. É. E dentro do imã é o contrário. A gente não tem interesse no que acontece dentro do imã. Ninguém vai colocar um prego dentro do imã pra se divertir, né? Então, o que interessa é fora. Fora elas vão de onde pra onde? Do norte para o sul, à procura de uma vida melhor. Pronto. Renato do Brito, e quando eu posto uma bússola dentro do campo magnético, como é que essa bússola se comporta, certo? Vamos fazer o seguinte? Vamos desenhar aqui um campo magnético, né? Vamos desenhar aqui um campo magnético. Digamos, meu amigo, que você tem um imã em forma de ferradura, certo? Isso, ferradura. Renato do Brito. Bora. Cabrito. Bora, Renato do Brito. Cabrito. Digamos, meu amigo, que você tem aqui um imã em formato de ferradura. Vamos supor que esse aqui é o polo norte. Certo. Fala o norte, tá bom? Deixa eu desenhar, tá? O norte, isso. O norte. Beleza. E aí, professor, e o sul, né? Então, deixa eu desenhar. Ali é o norte. Aqui é o sul, né? E aí, como eu falei pra você, né? As linhas do campo magnético vão de onde pra onde, Renato? Do norte para o sul, à procura de quê? De uma vida melhor. Pronto, aí. A menina vai se lembrar, né? Do norte para o sul, à procura de uma vida melhor. Pronto. Renato, então, essas linhas do campo magnético, ó, elas estão indo do norte para o sul, à procura de uma vida melhor. Ótimo. Então, eu tô desenhando o campo magnético, né? Claro, pessoal, que essa linha, ela vai passar por dentro do ímã, vai fazer a curva, vai mesmo, vai, porque ela não tem que ser fechada. As linhas do campo magnético sempre fecham, né? Mas não interessa, né? Então, eu tô falando só pra, né? Ah, tá, mas tem... E aí, né? Pronto. Aí, o que vai acontecer, professor? Cara, eu vou pegar uma bússola e eu vou colocar a bússola aqui dentro, ó. Dentro desse campo, eu vou colocar uma bússola. Pronto. Quando você coloca uma bússola aqui dentro do campo, né? Né? Aí, vamos... Pessoal, tem uma convenção. Eu acho que vocês já ouviram falar dessa convenção, que é o seguinte, ó. O lado da bússola, que é o norte, a gente pinta de preto, né? Aí, é, é porque o norte vai funcionar como se fosse uma seta, né? Ah, como se fosse uma flecha. Pronto. Então, o norte, o pessoal pinta de preto, né? E o sul, e aí o sul, o pessoal deixa branquinho mesmo, né? Então, quando você vir uma bússola e que tiver um lado pintado, preto, ó, e o outro tiver branco, o preto é o norte e o branco é o sul. Então, Renato, momento, quando eu colocar essa bússola aqui, ó, o norte ali e o sul aqui, ó, pronto. Essa bússola, ela não está em equilíbrio, né? Porque ela vai ter uma tendência de rodar, não vai, não? Vai. Ela vai ter uma tendência de rodar, né? Renato, e aí? Pois é. E aí? Pronto. Só que qual é o erro que vai acontecer aqui? As pessoas, quando elas olham para a bússola, elas sempre querem pensar pelo princípio da atração e repulsão, entendeu? Por que é, Renato? Ó, vai estar errado, mas eu vou te mostrar. A pessoa tende a pensar o seguinte, professor, o norte vai ser repelido pelo norte, então ele vai sofrer uma força magnética para a esquerda. Então, você percebe, ó, que o ímã tem uma clara tendência de rotação no sentido horário. É, então esse ímã tem uma tendência de girar no sentido horário. E aí, pessoal, quando ele gira, a tendência dele é parar nessa posição, ó, com o norte aqui e o sul aqui, ó. Por que, professor? Porque se você olhar, né, ó, as forças magnéticas, né, agora elas não produzem mais torque, não produzem mais momento em relação ao centro da bússola, porque as duas forças passam pelo centro da bússola. Ah, então a tendência do ímã é o quê? Ele vai rodar, 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 quando ele estiver nessa posição aqui, ele não vai rodar mais. E aí, ó, o que é? E aí, ó, o que é?